Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 4.923, 2018, em turno único, deputado Mário Henrique Caixa, 4.993 e 5.025, em turno único, deputado Fábio Oliveira Avelar, projetos de lei 4.998 e 5.514, em turno único, deputado Carlos Henrique e os projetos 4.718 e 5.033, em turno único, o deputado Gustavo Correia. Passa-se a primeira fase do horário do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O que é o relator? O relator do deputado Caixa. O relator do deputado Caixa. Pode passar a presa? Cadê a pauta do seu plano? Você vai distribuir? Vou distribuir. Vamos ver se ajuda alguma coisa a médica. Projeto de lei nº 1.347, turno único, institui o dia 30 de abril como o dia do americano. Autor, o deputado Alencar da Silveira Júnior, relator, deputado Mara Henrique Caixa, e na ausência do relator... Eu redistribuo a matéria ao nobre deputado Carlos Henrique. E o indago está pronto para apresentar seu parecer. Sim. Deputado. Projeto de lei nº 1.347, 2015, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir o dia 30 de abril como o dia do americano. examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição de Justiça que concluiu pela juridicidade, pela condicionalidade, pela legalidade da matéria com a emenda nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 102, parágrafo 19, com o artigo 190 do regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.347, 2015, com a emenda nº 2 a seguir, redigida e pela rejeição... E ela, o conteúdo da emenda nº 2, ela determina a substituição do artigo 1º e na emenda a expressão dia do americano pela expressão dia do torcedor do América Mineiro. Esse é o nosso parecer, presidente. Em discussão, parecer. Não haveram andadores inscritos. Em votação, os deputados que o aprovam e o anuncio como estão, aprovado. Ok? Fechou? Vamos lá. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei em discussão e votação. Vamos lá. Declara de utilidade pública o projeto de lei nº 4.407, em turno único. Declara de utilidade pública a associação Núcleo de Esportes e Cidadania, com sede no município de Viçosa. Autor, deputado Roberto Andrade. Parecer pela situação, relator, deputado Fábio Avelar. É nominal ou... É nominal. É nominal? Então, em discussão, o projeto para discutir, não havendo oradores inscritos, em votação, o projeto no processo nominal. Como vota o deputado Carlos Henrique? Com o relator. Deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Deputado Ulisses, sim, também. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 4.718, em turno único. Declara de utilidade pública a Federação Mineira de MMA, com sede no município de Santa Luzia. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Aparecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Condição de Justiça. Relator, deputado Gustavo Corrêa. Em discussão, em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Salvo. Emenda nº 1. Como vota o deputado Carlos Henrique? Com o relator. Deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Deputado Ulisses, sim. Aprovado o projeto. Salvo emenda. Em votação. Em votação emenda, deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Fábio Avelar? Sim. Ulisses, sim. Aprovado emenda nº 1 da CCJ. Em turno com o único projeto 4.923, de utilidade pública da Associação Desportiva Frutalense, com sede no município de Frutal. Autor, deputado Arnaldo Silva. Situação é pela aprovação do projeto. Deputado relator, Mário Henrique Caixa. Como vota o deputado Fábio Avelar? Sim, senhor presidente. Deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Ulisses, sim. Aprovado o projeto de lei 4.923. Projeto de lei 4.993, declaro de utilidade pública Associação Esportiva Aliança, AEA, com sede no município de São José do Jacuri. Autor, deputado João Magalhães. Aparecer pela aprovação do relator Fábio Avelar. Como vota o relator? Sim, senhor presidente. Deputado Fábio Avelar. Em discussão, projeto. Não encerra a discussão. Em votação, deputado Fábio Avelar? Sim. Deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Ulisses, sim. Aprovado o projeto. Projeto 4.998, em turno único, declaro de utilidade pública Liga Eclética Municipal de Desportos de Pompel. Concede o município de Pompel, deputado autor Douglas Melo. Aparecer pela aprovação. Relator, novo deputado Carlos Henrique. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o relator? Deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Fábio Avelar? Sim. Ulisses, sim. Aprovado o projeto de lei. Projeto de lei 5.025, em turno único, declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Vesperança, com sede do município de Belo Horizonte. Deputado João, autor, deputado João Magalhães. Aparecer pela aprovação. Aparecer pela aprovação. Relator, novo deputado Fábio Avelar. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação, projeto como vota o relator? Sim, senhor presidente. Deputado Carlos Henrique? Sim. Ulisses, sim. Aprovado o projeto. Projeto 5.033, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Desportiva Embé de Minas, com sede do município de Embé de Minas. Deputado autor, sargento Rodrigues. Aparecer pela aprovação. Pelo relator, deputado Gustavo Correio. Em discussão, projeto. Encerra a discussão. Em votação, como vota o deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Fábio Avelar? Voto sim. Ulisses, sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 5.193, de 2018, turno único, declara de utilidade pública o Cerrado Esporte Clube, com sede do município de Turmalina. Deputado autor, Roberto Andrade. Aparecer pela aprovação. Novo deputado Fábio Avelar. Em discussão, projeto. Encerra a discussão. Em votação, como vota o deputado relator Fábio Avelar? Sim. Deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Ulisses, sim. Aprovado o projeto 5.193, de 2018. Projeto de lei 5.259, turno único, declara de utilidade pública a Associação Comunitária Atlética Olímpicos. Ação com sede no município de Monte Azul. Autor, deputado Paulo Guedes. Aparecer pela aprovação. Relator, novo deputado Carlos Henrique. Em discussão. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal, como vota o relator, deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Fábio Avelar? Sim, presidente. Deputado Ulisses, sim. Aprovado o projeto. Em votação, projeto de lei 5.300, em turno único, declara de utilidade pública a CGP Atlético Clube, concede o município de Lavras. Autor, deputado Lafayette de Andrada. A situação do parecer é pela aprovação. Encaminhada pelo relator, deputado Mário Henrique Caixa. Em discussão. Encerra essa discussão. Em votação, como vota o deputado Fábio Avelar? Sim. Deputado Carlos Henrique? Sim. Deputado Ulisses, sim. Aprovado o projeto. Requerimentos número 11.509, em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Esporte, pedido de providências para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular ao PPAG e à Lei Orçamentária Anual LOA de 2018, especificamente da proposta de ação legislativa nº 165-2017, do Programa 189, incentivo ao esporte, executar a emenda na ação 4.3138 para a realização dos Jogos Indígenas de Minas Gerais, após a definição da próxima cidade-sede pelo Conselho dos Povos Indígenas. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 11.578, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o Cruzeiro Esporte Clube pela conquista do ex-campeonato da Copa do Brasil, após as conquistas de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018. Autor, deputado Carlos Pimenta. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovo permaneçam como estão. Aprovado. Ainda dentro da segunda fase, passe-se a segunda fase da hora do dia, que dispensa a discussão e a votação de proposições e a apreciação do plenário sobre a mesa dos pareceres de redação final dos projetos de lei 4.424, 4.469, 4.690 e 4.715, e 4.898 e 5.064, 2018. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovo permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa. Não tem nada? Alguns dos deputados têm algo a apresentar? Agradeço a participação, a presença dos deputados. Melhor desempenho do ano. Direto. Vamos lá. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratura da...